Se você ama, perdoa Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração virado em plaza Como dão de solidão Juro que eu arrependi Mostra você perdoar Coração virado em plaza Esse amor tem que matar Eu já procurei abrigo No traço de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa 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 Oi, linda madurada Não dá dor que eu sinto Nesse momento em meu coração Oi, linda madurada Não vou ver com a cor da leitinha Não vou ver com a cor da leitinha Não vou ver com a cor da leitinha Olha só, fechando aí você Valeu Essa aqui é uma parceria do meu amigo Guilu Fala, meu patrão É, eu gosto de fazer Ei